Boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindos no canal Aprender com a Criança. Eu fico muito feliz quando eu estou a interagir com os meus seguidores e eu a mostrar a nossa humilde comida aqui na África. O pouco que temos, mas que nos deixa muito feliz e tem muita comida saudável e não tem razão de dinheiro. Mas antes, se não está inscrito, vai se inscrever, vai comentar, vai gravar o sininho, compartilhe com os seus amigos. Mostre aí também a nossa rotina, vai ser muito bom para nós. Então, esse vídeo aqui, esta hora que eu estou a gravar, esse vídeo para mostrar o que a gente costuma, a gente, o nosso prato aqui diário, que todos os moçambicanos, a maioria de africanos, come. É aquele que nos deixa felizes. O sininho é feito com farinha de celeste, farinha de milho. Aliás, nós produzimos aqui milho e mandamos na indústria, a moingeira, a moe. A gente faz xima e a gente come. Essa xima é enorme, vou cair. Tem xima de caracata, que é feita com farinha de mandioca seca. Tem xima de uma pira e é feita com uma pira mesmo, faz-se com machoeira, faz-se com celeste. Então, são coisas que nos deixam muito alegres e são muito deliciosos, acompanhados com todo tipo de caracata. Quero acompanhar com peixe, quero acompanhar, mas é xima. Então, eu vou mostrar como a gente faz xima aqui em Moçambique, em África. Eu compro essa farinha aqui, eu não comprei no mercado. Eu comprei no supermercado, eu comprei essa farinha aqui no supermercado. A embalagem dessa, dessa farinha é esta aqui, de milho. Essa é a embalagem aqui. É nacional, aqui tem um quilo, mas rende muito. É super branca, rende muito e é muito fresco essa, essa farinha. Está a 42 meticais aqui em Moçambique. Você compra essa aqui no supermercado, você pode apanhar no sofrai, tipo, tá apanhar no supermercado VIP, tá apanhar nesse supermercadinhos aí nas lojas, nos armazém, está aqui. Essa está a 42 meticais no dinheiro moçambicano. Então, eu hoje vou mostrar essa xima, como a gente faz. Eu tenho aqui na minha panela, eu vou fazer xima para três pessoas. Eu vou pôr esta colher, aqui eu preciso meter esta colher. Então, vamos pôr a água. Eu vou pôr primeiro água fria. Aqui, água fria, vou pôr. Vou mexer assim, vou pôr esta carinha. Já com o fogo picado, mas nesse caso, eu não vou fazer no focal elétrico. Eu vou fazer naquele focal meu, lá de carvalho. Lá em baixo dá. Eu vou pôr assim. Vou botar assim, a panela. Põe que esta está no outro lado. Esta é água quente. Eu sempre fervo a água, deixo de lado, para facilitar as coisas. Vou acrescentar, vou mexer assim, até ficar consistente. E vai ficar assim. O que você faz com o fogo baixo? Eu tenho muito fogo. Você vai gostar a ver. E vai ficar com o fogo baixo. 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 Porém, você vai ficar com o fogo baixo. Porém, você vai ficar com o fogo baixo. Amém. Amém. Não acrescenta água, mas sempre tem que ser água quente. Eu só acrescentar assim. Por quê? Uns cinco minutos. Então, essa cima eu vou deixar aqui. Essas tigelas são térmicas. Você prepara a comida, quer comer sempre quente, põe aqui a tampa. A tampa é esta aqui. Fecha. Fecha. Fecha assim. Não vai até arrefecer, só a comida. Fecha de manhã até a noitinha estará quente e você vai comer ainda quente. E eu vou por essa cima aqui porque não vai se comer agora. tá bom? Tá bom? Aí está. Nesta mesma colher, você primeiro põe aqui. As pessoas que usam óleo, põe, essa colher, põe tipo Pai Maria. mas eu não gosto. Porque a própria cima tem óleo. Assim. A ver? é assim como fica a cima. Tirando assim. Assim ficou a cima. Está aqui na térmica. Quem vier ali vai servir. Sempre vai estar quente. Essa térmica aqui. Essas térmicas vem três também. Vem. Osambicano. Então, tem 150 meticais. Esses três. Vem. Uma grande. Média. E a última pequena aqui. Para. Queixão de carilho ou sopa. Então. Gostou do vídeo? Não deixa de subscrever. Vai subscrever. Corre. Vai subscrever. Comenta. Mostre aí também. Compartilhe com as suas receitas. Quem não sabe. A gente. Estamos a trocar de. Deixa um. Uma joinha aí. E dizer aquele que está inscrito. Eu. Agradeço mesmo. De coração. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.